E olha em Rio Preto, duas mulheres, uma de 22 e outra de 24 anos, foram agredidas neste domingo pelos ex-companheiros. Na hora da agressão, uma delas estava com um bebê de apenas 11 meses no colo. Repórter Carla Esquizato está na Delegacia da Mulher e ao vivo conversa com a gente. Carla, ótimo dia pra você. Informação aí não é nada positiva, mostra mais um caso de agressão. Como é que foram esses dois casos? Oi, Casa Grande, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que nos acompanha. Segundo informações da polícia, as duas chegavam do trabalho. Quando elas desceram do ônibus, elas foram então abordadas pelos ex-maridos. Elas moram juntas, são amigas, pra dividir aí as despesas. Além de serem ameaçadas de morte, elas foram agredidas com socos, chutes e também um pedaço de madeira. Elas registraram o boletim de ocorrência e foram orientadas a vir aqui até a Delegacia de Defesa da Mulher pra fazer a representação. Mas as duas não quiseram dar prosseguimento a essa denúncia. Doutora Daly, se aparecer da Seron é delegada. Doutora, mesmo elas não fazendo essa representação, um inquérito vai ser instaurado, né? Não resta a menor dúvida, né? Na verdade, o plantão orienta a comparecer na delegacia para o prosseguimento, que não depende de representação quando se trata da lesão corporal ocorrida no âmbito doméstico ou familiar. A diferença é que esse tipo de ocorrência entra na agenda cartorária, né? E quando elas comparecem imediatamente aqui na DDM, nós adotamos providências de imediato. Então, a diferença é essa, mas será instaurado inquérito policial, esse tipo de conduta será investigada e esses agressores serão responsabilizados. Como que eles podem ser punidos nesse caso, então? O que pode acontecer com eles? Olha, obviamente, né? A gente não vai falar sobre pena, né? Porque será o feito, o inquérito policial será subvertido a apreciação do promotor e do juiz. Então, nós reunimos provas, né? Montamos o inquérito policial para oferecer uma boa peça para que esses homens da lei ajam, né? Agora, os casos de mulheres agredidas têm aumentado, né? Também porque elas estão denunciando mais. Qual que é a orientação para uma mulher que é agredida sempre procurar a polícia, né, Dudu? Sim, eu digo sempre que a violência crescente, né? Começa com a violência verbal, ameaça e culmina com lesão corporal e até mesmo morte, né? Como nós temos assistido. Então, é importante que a mulher denuncie, porque é uma maneira de cessar, botar limite nesse agressor. Esse conceito de mulher coisa, né, mulher propriedade ainda é muito forte. Quer dizer, nessa situação que você nos exibe, é aquela história, né? É minha, eu não me conformo com a separação, eu posso agredir. É assim que o pensamento, né, desses agressores, é assim que eles agem. Tá bom, muito obrigada, viu, pela entrevista. Tá aí então, né, Casa Grande, que as mulheres tenham essa consciência e continuem denunciando os seus agressores. Eu volto com você. Coloque um ponto final nas ameaças, porque a sociedade machista que a gente vive, Kaila Esquizato, muitos homens acham que tem o poder sobre a mulher e o que a gente sabe que não existe, pessoal. A relação é positiva quando os dois estão felizes. Não deu mais certo? Vai cada um para um lado, cada um segue a sua vida e bola para frente. Ninguém vai ficar com ninguém, né, Kaila, forçado, seja na ameaça ou algo parecido. Isso já é uma doença, é uma possessividade e muito, muito machismo que a sociedade, infelizmente, ainda enfrenta. A gente tem que evoluir muito para que isso acabe. Não tem posse. Ninguém é dono de ninguém. É vida que segue cada um para um lado. Obrigado pela participação. Kaila Esquizato falando ao vivo de Rio Preto. Kaila Esquizato falando ao vivo.